O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-os com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra o quanto às vezes a gente simplesmente não quer entender as coisas, né? Ou não quer escutar. Nós temos essa triste capacidade, né? De não escutar o que está sendo dito, de não entender as coisas como elas são. É a negação, né? Às vezes a gente quer tanto algo que tudo que for diferente daquilo, oposto àquilo, simplesmente não entra na nossa cabeça, no nosso coração e no nosso entendimento. Essa mãe do Evangelho aqui, coitadinha, que vexame que passou essa mãe, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. A bola fora que essa mulher deu junto com esses meninos aqui entrou para a história, né? Você pode ver que São João diz assim no final do Evangelho dele, Se eu fosse escrever e contar tudo que Jesus fez e falou, não tem livro no mundo que desse para isso. Portanto, os Evangelhos são assim o resumo do que ficou no coração, né? Do evangelista que escreve. E os Evangelhos são junto com isso, aquilo que Deus inspirou a cada evangelista assim, olha, escreva porque nisso aqui todo mundo vai se ver. Nisso aqui todo mundo vai se encontrar. Então, a gente pensar que o maior homem que passou sobre a terra é Jesus Cristo de Nazaré. Que ele seja resumido nos nossos Evangelhos em quantas páginas? Chega a ser estranho, né? Quando a gente pega qualquer livro, qualquer romance que você for ler, qualquer história, qualquer biografia, é uns catatau desse tamanho, 400, 500, 700 páginas, né? Jesus está resumido em poucas coisas. Portanto, os Evangelhos são escritos assim com um critério muito grande. E a tal da mãe dos filhos de Zebedeu, que São Mateus com muita delicadeza poupou o nome dela, só entrou como mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, que é o apóstolo Tiago e o apóstolo João. Essa mulher entrou para a história numa bola fora, num vexame assim, que se ela soubesse ela ficaria depois com aquele sentimento assim, por que eu não morri antes? Mas por que nessa mulher, meus irmãos, estamos nós? Vamos aprender algumas coisas com ela aqui então. O Evangelho começa dizendo, Enquanto Jesus subia para Jerusalém. Os Evangelhos narram muito essa expressão, nós estamos lendo aqui São Mateus, mas sobretudo São Lucas vai usar essa expressão. Subindo para Jerusalém. Que é a imagem da consagração que Jesus vai fazer de si, como dom, como salvador a Deus. Subir para Jerusalém, a cidade santa. A quaresma é para nós esse subir para Jerusalém. E o que vai acontecer lá? Ele toma os doze a parte, tira da multidão, porque tem coisa que Jesus não fala com todo mundo, só fala com quem é discípulo dele, com quem fez renúncias para estar com ele. E aí durante essa caminhada Jesus diz, Eis que estamos subindo para Jerusalém e eu vou ser entregue. Assumo sacerdotes, aos mestres da lei. E Jesus começa a profetizar. Eles me condenarão à morte, me entregarão aos pagãos, aos romanos, para zombarem, flagelar, crucificar, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus tentando preparar os ânimos. Quem sabe Jesus esperando dessa fala dele aqui, uma pergunta de, Senhor, por que tem que ser assim? Uma pergunta do Senhor, eu posso viver isso também? Não queria te deixar sozinho. Enfim, tantas perguntas mais interessantes. Mas olha lá. A mãe dos filhos de Zebedeu. Agora eu pergunto o que essa mulher estava fazendo lá. A primeira coisa que eu queria saber. Quando o Senhor chegar no céu, entre tanta coisa interessante e gente importante para ver lá, eu trombando com essa mulher na fila do pão, eu quero perguntar para ela. O que é que ela estava fazendo lá? Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. Lembra que Jesus passa uma noite na montanha, quando ele desce, ele escolhe doze dentro da multidão. Doze? Aí tem lá a lista dos doze. Correto, sim ou não? Tem lá a lista dos doze. Ele chamou a mãe de alguém? O que é que essa mãe estava fazendo lá? Para começar, ela não tinha que estar lá. Para começar, quem tinha que estar lá era só o Tiago e o João. Você sabe, meus irmãos, quando a gente se propõe a conversão, Deus vai precisando, né? Porque a gente precisa nos remodelar por inteiro. Então, talvez, essa seja a palavra para algumas mães. Minha filha, solta. Solta. O menino é discípulo. O rapazinho aqui, rapazinho. Esse caboclo tinha tudo seus trinta, trinta e poucos anos já. Ele é discípulo. Ele foi chamado e você não vai ficar com ele. Não vai. O que é que essa mãe está fazendo lá? E não só está perto demais, porque tinha que estar um pouco longe. Essa mulher não tinha que estar lá. Bisbilhotando, intrometida. Jesus chamou os discípulos à parte. Ela foi junto. Mas o teu nome não está na lista, meu amor. Jesus falou, os discípulos vêm para cá. Aí me aparece a décima terceira. Oferecida. Porque não consegue ficar longe do Tiago. Não consegue ficar longe do João. Será que foi isso? Estou especulando aqui, mas isso tem muito a ver com a nossa vida. Não tem mais idade para ficar junto desse jeito? E aí, meu irmão, quem está no lugar errado, fala a coisa errada. Aí ela solta a pérola. Jesus acabou de falar do quê? Ser entregue, traído, flagelado, morto. E claro, quando a gente pega o Evangelho antes, Jesus já vinha falando do dar a vida, do tomar a cruz. Quem ama a sua mamãe ou o seu filhinho mais do que a mim não é digno de mim, não é isso? Enfim, eis que a dona senhora que se aproxima de Jesus com os seus filhos. Olha só, ela pegou pelo braço. Ou eu estou errado? Ela se aproxima de Jesus e leva os meninos. Aquelas mães que não soltam o filho, ela leva pelo braço. O menino chega e fala, para, mamãe, para, mamãe, ô, vergonha, poxa. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Às vezes acontece, fim de mês, vou falar, não vai sair daqui, porque eu acho que não vai passar chuva também. Às vezes acontece, fim de mês, se o povo vem de fora e quer tirar foto comigo. E às vezes acontece, junto com o falar, nossa, achei que o senhor fosse grande. Às vezes vem uns adolescentes emburrados e vem a mãe e fala assim, ai, padre, vem, vem, ela está doida para tirar uma foto com o senhor. Está na cara da menina, apesar da máscara, que ela não está doida para tirar foto com o padre. Ela não queria ter vindo, ela não veio a hora de ir embora. Mas aquelas mães, ai, meu Deus do céu, achei que estava uma coisa ruim na gente. A mãe dos filhos de Zebedeu. Mas nessa mãe estamos nós, minha gente. Se ajoelhou, olha que lindo, com a intenção de fazer um pedido. Ela enrolou Jesus, né? Jesus com tanta coisa para fazer, diz o quê? O que tu queres? Porque ela fez a cena toda certa. O rito todo certo. Mas quando abre a boca, revela que é carente. Revela que é dengosa. Revela que é possessiva. Revela que o mundo dela é ela. Revela que o mundo dela só tem dois seres humanos. O Tiago e o João. Boba com B de besta, tadinha. Devia ser gente boa. Não duvido disso. Mas que era boba, era boba. O que tu queres? E aí lá vem, né? A pessoa que simplesmente se nega a escutar. A pessoa que simplesmente se nega a entender o óbvio. Senhor, manda. Ó, danada, hein? Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Olha que se pode isso, gente. A mulher quer mandar em Jesus. Porque isso ela foi a vida inteira. A vida toda essa mulher foi mandona. Manda que os meus dois filhos se sentem no teu reino. Um à tua direita, outro à tua esquerda. Gente, essa criatura falou isso na frente dos outros dez. Olha que deselegância. Olha que falta de respeito. Olha que falta de empatia. Tu percebe? Tem gente que o mundo dele é ele. Ele é a dor dele. Ele é o sonho dele. Ele é os fios dele. É isso aqui que é o mundo dele. Dando ordem em Jesus. Destoando do assunto. Porque, queridos, onde é que cabe aqui um pedido desse? Onde é que cabe isso? Que reino, minha filha? Qual parte você entendeu que não tem reino? Qual parte você não entendeu que não tem reino, não tem trono? Tem uma cruz. Você percebe? A pessoa parece que não está ouvindo. Onde é que Jesus falou que ele ia reinar? Onde é que Jesus falou que ele ia ter vaga de emprego para dar? Jesus não prometeu nada para ninguém. De onde é que ela está tirando isso? A não ser dela mesma. Gente, tem coisa que a gente tira de onde? Da Bíblia. Da Bíblia não foi. Primeiro que você não lê. Mas segundo que se lê, você também não é que está lá. De onde é que a gente tira certas coisas? Às vezes até certas expectativas. De onde é que a gente tira, não sei, da nossa cabeça, do nosso coração que ainda não foi curado. Que ainda não foi evangelizado lá dentro. De onde é que ela tirou esse pedido, gente? Nada a ver com nada. E aí Jesus tentou, mas não conseguiu. Pá! Teve que dar, né? Não sabeis o que estáis pedindo, criatura. Você nem sabe o que você está pedindo, mulher. Jesus diz, por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Porque Jesus talvez pensou assim, bom, vai que, não era, mas vai que ela está tentando falar do reino dos céus. Porque não era do reino dos céus que ela estava falando. Os discípulos por muito tempo carregavam dentro de si que Jesus ia ter um reino na terra. Tão milagreiro ele era, tão poderoso na pregação, multidões. Você acha que esse cara vai chegar em Jerusalém e não vai querer pegar para ele? Claro que vai. Então, por muito tempo, os discípulos carregaram esse tipo de Messias na cabeça, né? Então, Jesus, tá. Faz de conta que você entendeu que é no céu o reino. Jesus sabia que não é, mas tá. Você nem sabe o que você está pedindo, mulher. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Que cálice? Pai, afasta de mim esse cálice. Que cálice que tem que ser bebido? A morte, né? A cruz. Seja feita a tua vontade e não a minha. O cálice de perder para Deus. Esse é o cálice. Por acaso, você pode beber desse cálice? Você sabe o quanto custa? Esse tal desse reino que você diz que jura que quer? Podeis beber desse cálice? E eles vão responder. Podemos? Nem entendeu nem a pergunta. Podemos. Meus irmãos, quantas vezes a gente sofre, briga com Deus, né? Se ajoelha no pé dele, tomando o lugar dos outros, inclusive. Possivelmente não era só ela que naquele ambiente gostaria de se estar ajoelhada aos pés de Jesus para fazer um pedido. Quantas vezes a gente toma o lugar dos outros, né? Faz tudo certo para pedir tudo errado. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa escutar. Escuta. Porque quem não escuta, toma o lugar dos outros. Passa na frente. Faz os ritos e as expressões de fé de um modo todo correto. Mas na hora H, manda o pênalti lá na arquibancada e não no gol. E quantas vezes a gente se frustrou, se magoou com Deus, inclusive. Porque a gente está pedindo errado. Porque a gente se tem de um tamanho que a gente não é. Por acaso, podeis beber do capodém? Pode nada. Na hora da cruz vai fugir tudo. A quaresma é esse tempo da gente se conhecer, da gente se libertar das nossas fantasias. Das vozes que estão na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida. Há tempos. Mas que não é a voz de Deus. Ele nunca falou disso. Não é disso que ele está falando hoje, né? Não é disso que ele está falando hoje. Veja a idolatria das coisas que a gente quer. Uma mulher que está surda. Essa mulher está surda. Ela não está ouvindo. Ela não está pegando a coisa como ela é. Ela não está vendo que eles estão chegando em Jerusalém. E que o bicho vai pegar lá. Ela não está percebendo. Porque ela está idolatrando os dois filhos. E deseducando esses dois filhos também. Deseducando. Porque se ela percebe que o Joãozinho e o Tiaguinho estão precisando do emprego. É ela que pede? É o papel dela fazer isso? Numa cena como essa? Meu filho, seja homem. Limpa a garganta, estufa o peito. Vai lá. Fala com Jesus. Ele falou que é teu amigo, que é seu amigo dele. Conversa você com ele. Não. Mamãe faz isso. Sabe? Mamãe faz isso. Não pode. Está errado. E essa imagem também, olha, da pessoa mais velha, que inculte na mais nova, uma imagem de um Deus que dá tudo o que eu peço. Essa pessoa mais velha que inculte na mais nova, a imagem de um Deus, de uma fé, de uma igreja, de uma religião, onde a gente alcança coisas o tempo todo. Onde não tem derrota, onde não tem sofrimento. A gente vai incultindo nos outros uma fé, uma expectativa, às vezes religiosa, de um Deus que se a gente fizer tudo certo e ajoelhar do jeito certo, ele sempre vai dizer sim para mim. Isso não se sustenta, minha gente. Na vida da gente. E é um perigo passar isso para os outros. Não é, Bete? Está aqui a Bete. Bem-vinda. Bom te ver. Mas Deus te disse não. Deus te disse não. Deus fala não para a gente, às vezes. E a gente precisa fazer essa entrega, né? A gente precisa soltar. Precisa deixar ser como é. Precisa entregar na cruz para pegar na ressurreição. E uma mãe desorientando. E veja, não é uma mãe que não tem suas qualidades e virtudes. Porque fé, essa mulher tem. Ela está pertinho de Jesus, melhor do que estar em outro lugar. É verdade, mas se a gente não escuta, gente, Esse estar perto de Jesus chega a ser perigoso. Era melhor estar longe. Aceitando a cruz do que estando perto querendo mudar Deus. Então, o ouvir. Vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Até porque isso aí que vocês estão pedindo precisa beber do cálice. Vocês podem. E eles juram que podem. Não é assim? São Pedro, lá na última ceia. Senhor, se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Eu morrerei contigo. E Jesus fala, Pedro, Pedro, você vai morrer comigo? Então tá bom. Depois que o galo cantar daqui a pouco, você me conta onde é que você vai estar, meu filho. A gente não se conhece, né, gente? Por isso nós precisamos da graça de Deus. Por isso nós precisamos da palavra. Para a gente escutar e entender. E da graça para nos dar a fidelidade, né? E aí Jesus, então, profetiza algo que um dia iria acontecer lá, bem depois do Pentecostes. De fato, um dia vocês vão beber do meu cálice. Porque todos eles tiveram a graça de ser mártir. Todos eles tiveram essa graça. Então, de fato, um dia você vai beber. Mas aí vem uma palavra de Jesus tão libertadora para nós, meus queridos. Jesus vai dizer. Um dia vocês vão beber desse cálice. Mas não depende nem de mim, Jesus de Nazaré que sou. Nem de mim depende. Conceder lugar. A minha direita ou a minha esquerda. Deus, Pai, meu Pai, é quem dará esses lugares para aqueles aos quais Ele preparou. Gente, olha que libertador isso. O lugar na vida, quem dá é Deus. Nem Jesus tem poder sobre isso. Por que eu deveria ter? Nem Jesus sabe, no fim das contas, quem vai sentar à direita e à esquerda. Isso não deveria ser preocupação ou ambição minha. Né? Olha o que Jesus está dizendo. Nem eu sei responder o que vocês estão perguntando, minha gente. Então, por que vocês estão perguntando? Ou seja, eu falava com uma pessoa, eu falava, eu não tenho resposta para isso aí que você está perguntando. Não. Mas também, eu acho que você também não devia estar perguntando. Eu não sei a resposta, eu não sei por que você faz a pergunta. Tem coisa, gente, que já não devia mais ser pergunta na vida de quem anda com Deus. Uma das coisas, então. Quem é que senta à direita? Quem é que senta à esquerda? Quem é maior? Quem é menor? Eu sou o mais importante? Menos importante? Essas são perguntas que a gente não deveria estar fazendo mais. Por quê? Porque essas coisas na vida dependem de Deus. Por que que um tem, o outro não consegue? Por que que quem tanto luta, quem menos luta? Por que que um foi curado e o outro não? Por que que alguém tão jovem chega tão alto? Por que que o outro vai chegar na mesma altura, já lá perto dos 40? A vida não cabe, às vezes, nessas receitas, né? Nessas coisas muito engessadas. Tudo no mundo de hoje. Qual que é a idade certa de casar, por exemplo? Isso depende de um cem número de coisas, né? Até um tempo atrás, todo mundo mais ou menos sabia que, ó, estava bom de casar com essa idade, né? Porque a vida era igual para todo mundo. Hoje em dia, meu amigo, tem gente acertando, graças a Deus, o casamento com 22, 23 anos, já dando glória a Deus, uma bênção. Tem gente que vai viver a mesma bênção aos 32. E eu olho para algumas solteiras aqui, solteiros, e falo, Senhor, se possível que não demore tanto. Mas se demorar, fique em paz. Sabe, essa palavra de Jesus nos liberta, às vezes, algumas fórmulas mágicas. Ó, não depende nem de mim. Vocês não deviam estar querendo saber disso, se incomodando com isso. Fique em paz. Anda comigo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essas coisas mais vão se encaixando na vida da gente. Então, é Deus quem prepara lugares na vida. E olha, às vezes nós estamos, então, de novo, tão pertinho de Jesus, fazendo tudo tão certo, buscando a coisa errada, e surdos para o que Deus fala, porque nós estamos muito preocupados com os lugares, com as posições. Isso vai nos ensurdecendo. E quando não, meus irmãos, vai nos desviando, dentro da própria fé, a busca por lugares, e não por Jesus. E aí, então, os outros dez, diz a palavra, quando ouviram isso, ficaram irritados, né? Sei lá, talvez irritados, porque os outros dois tinham a mãe para pesar, para fazer o drama na frente de Jesus, e eles não tinham, porque talvez eles também queriam a mesma coisa. O fato é que os outros dez ficam sentidos com isso, ficam nervosos, ficam bravos. Ué, como assim? Você está querendo ser diferente da gente? Nós somos em doze? Teve uma reunião só com dois nas nossas costas? Ué, que história é essa, né? Esse querer ser tão diferente. Estão irritados. Jesus chama e diz, para eles e para nós, né? Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Vejam, meus irmãos, Era assim, é assim, será assim. Existem poderosos mesmo nesse mundo. Existe gente que manda e desmanda. Existe gente que é bom a gente aprender a obedecer se a gente tem juízo. O mundo, ele é assim. Mas olha o que vai dizer Jesus. Essa palavra é tão forte. O versículo 26. Mas entre vós não deve ser assim. Entre nós não pode ser assim. Dentro de mim não pode ser assim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem muita coisa no mundo que é assim. Aí a pessoa fala, Ai, padre, mas é assim mesmo? Mas eu não estou dizendo que não é assim mesmo. Eu sou capaz de constatar tudo que você constata. Eu moro no mesmo planeta Terra que você. Estou sabendo. Não, porque hoje em dia... Não, mas eu sei do hoje em dia. Ué, eu também vejo notícias, eu também sei das coisas. A questão não é essa. A questão é entre vós. Vós quem? Os discípulos chamados à parte. É aqui que está. Entre vocês não é assim. É igual na nossa casa quando a mãe fala, né? É, mas você não é todo mundo. Pronto. Mas entre vós não deve ser assim. E aí Jesus vai nos ensinar o caminho que Ele trilhou. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa sobre você que às vezes a gente e sobre mim. Uma coisa sobre você e sobre mim que às vezes num primeiro momento a gente nega e diz que não. Você e eu queremos sim. ser grandes. Você e eu queremos sim ser o primeiro. Você e eu queremos sim ser importantes. Pode bater no teu peito e falar, eu quero sim. Não adianta falar que não quer, eu quero, eu sei que eu quero. Eu quero. Bate na cara e fala, para de mentir, Maria Augusta. Apagadinho. Você quer sim. Irmãos e irmãs, olha o que Jesus está ensinando aqui. O pecado não é querer ser grande, não é querer ser importante, nem querer ser o primeiro. Porque a alma humana nasceu para as grandezas. Porque Deus é grande. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é grande, sim ou não? Deus é importante, sim ou não? Deus tem que estar em primeiro, sim ou não? Bom, se eu sou imagem e semelhança dele, filho dele, eu quero ser pequeno, eu quero ser diferente do meu pai? Que história é essa? Que história é essa? É claro que a gente quer ser como o pai é. Todo ser humano saudável que tem um bom pai quer ser igual ao pai. Você pode ver que quando existe um grande homem, um homem muito bom, um pai, um homem de qualidades e virtudes, e o filho não quer ser igual, é porque o filho está no pecado, está desviado, está precisando se converter, não está bem com ele mesmo. Porque todo mundo quer ser igual ao pai. Se esse pai é louvável, todo mundo quer ser. E vejam, meus irmãos, quando Jesus diz, então isso aqui não é problema, querer ser grande, querer ser o primeiro, querer ser relevante, importante, você quer sim, a nossa alma quer. Isso está na nossa essência primeira, eu sou imagem e semelhança de Deus, meu irmão, não existia nada, Deus fez tudo. Olha o tamanho do papai. O pai está on, filho. Você está entendendo? O pai está on, e Deus disse, nosso Deus, nossa origem, lá em cima, é um ser que criou do nada, que colocou cor, que colocou vida, é um ser que é doador, que é pródigo, ele dá de graça, sol, chuva, os olhos, arreio, tudo em nós, ele dá, Deus não é mesquinho nem tacanho. Qual é o problema? É não achar o caminho para isso, errar o caminho disso. Então, quem quiser tornar-se grande, nós nascemos para ser grande, o que é ser grande? Na verdade mesmo, grande é aquele que serve, esse é grande. por isso que algumas pessoas na sua vida, outras na minha, tem uma grandeza insuperável. E quais são as pessoas que na nossa vida tem uma grandeza que ninguém, ninguém tira, ninguém ocupa? As pessoas que nos serviram. e Jesus está dizendo, você nasceu para ser grande, quem quiser ser, você vai querer ser, não tem nada errado em querer ser, e sentir que a vida vale a pena, e sentir que esse dia, essa quarta-feira tem sentido. isso é uma bênção, meu irmão, saber que a vida tem gosto, sabor, propósito, utilidade, que a gente tem motivo para sair da cama, encarar o dia, isso é maravilhoso, isso é uma bênção, que tristeza é quem não tem isso dentro de si, isso é a maior cruz da vida, quando a pessoa está em um estado de depressão, não é isso? Para que levantar? Para que tomar banho? Para que ser quarta-feira? Podia ser segunda também, porque domingo é o mesmo dia para mim, a coisa vai embolando um tanto, olha lá, quem quiser ser grande, isso é uma bênção, torne-se o servidor, torne-se útil, sinta que está gastando de si com alguém, sinta que o que tem de bom não está sendo economizado, está sendo dividido, está sendo doado, esse é o caminho da grandeza, a gente experimenta isso na nossa vida, meus queridos, o bonito de Jesus é que tudo que ele fala, você constata, isso é maravilhoso, tudo que Jesus fala, você consegue enxergar, constatar e falar, é verdade, tudo, Jesus não é poesia, Jesus não é, tudo que ele fala, dá para achar na vida, dá para constatar na vida, e tudo que ele fala, é verdadeiro e belo, dá para desejar também, e quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, só que isso, irmãos e irmãs, tromba, naquilo que São Paulo vai dizer, o homem velho, a mulher velha, o homem carnal, a mulher carnal, toda essa razão de Deus, toda essa luz, tromba, dentro de você e dentro de mim, com esse homem velho, com esse filho de Adão, que nós somos, com esse resquício, que a gente nasce com isso, nós somos filhos de Adão e de Eva, e o que foi que o diabo disse, para Eva e para Adão, vocês serão servos, vocês serão irmãos, come, e vocês serão como, deuses, que que é a pessoa que se sente um Deus, todo mundo tem que servir ela, não é assim? Ah pá, daquilo ali se sente um Deus, ela acha que ela é Deus agora, ou seja, todo mundo tem que, né, bajular e, e ficar mimando, então vejam meus irmãos, toda essa beleza de Deus, tromba dentro de nós, num primeiro momento, e às vezes por muitos momentos, com esse resquício de Adão e Eva, que a gente tem, de querer ser como Deus, eu mando, eu desmando, eu sei, eu não aprendo com ninguém, eu não escuto nada, eu, o meu ego, o meu eu, né, essa resistência, está dentro de você e de mim, a primeira leitura, não diz isso? Falando do profeta Jeremias, está profetizando Jesus ali, né, Jeremias 18, 18, o povo olhou para Jeremias e falou o quê? Vinde para conspirarmos junto contra ele, olha o ódio que eles tinham do Jeremias, por quê? Era má pessoa? Não, Jeremias estava e era tão em Deus, que a palavra e a vida dele, ao entrar dentro das pessoas, em muitas pessoas, encontrou essa barreira, que causa até ódio, o que eles falam do Jeremias? vamos conspirar contra ele, por quê? Olha os atributos que eles vão dar para Jeremias, para a gente entender que nós somos capazes de repudiar o bem, por causa do pecado dentro de nós, vamos conspirar contra o Jeremias, por quê? Um sacerdote não deixará morrer a lei, um sábio não deixa morrer o conselho, nenhum profeta deixa morrer a palavra, vamos atacá-lo com a língua, né, e não vamos mais prestar atenção às suas palavras, isso aqui é uma imagem de quem seria Jesus, mas comigo, presta atenção, vamos lá gente, Jeremias foi chamado o quê? Safado, picareta, hipócrita, duas caras, vagabundo, preguiçoso, hã? O homem que está sendo odiado aqui, foi chamado de sacerdote, sábio e profeta, mas nós vamos matar ele, por quê? Um sacerdote não deixa morrer a lei, a lei de Deus parece que fere a gente, tem hora, né, algumas pessoas então, parece que lei é um negócio que tortura ele, ter alguma lei para viver, meu Deus, né, o sacerdote porque traz a lei, um sábio, Jeremias é sábio, eles reconhecem que ele é um sábio, o sábio não deixa morrer o conselho, um dos dons do Espírito Santo é o conselho, lá dentro de mim, eu não quero ser aconselhado, afinal de contas eu sou Deus, quem é você? Para vir me aconselhar, vamos matar, porque sacerdote para a lei, sábio para o conselho, e profeta, nenhum profeta deixa morrer a palavra, olha meus queridos, três graças que Deus quer nos dar, sermos sacerdotes, sábios e profetas, mas para isso nós precisamos, quebrar três barreiras, que a gente tem, a barreira contra a lei de Deus, a barreira contra o conselho, que o Espírito Santo, sopra no nosso coração, na nossa inteligência, e a barreira contra a palavra de Deus, se não, toda essa verdade, todo esse caminho que Jesus ensinou para nós, não entra, não fica em nós, e a gente vira a mãe dos meninos ali, doidinha da cabeça, de ação, e tudo isso, por quê? O final do Evangelho, Jesus diz, por que ser assim? Por que compreender a vida assim? Por que acolher essa perspectiva, e essa verdade para a minha vida? Porque eu posso dizer não para Jesus, por quê? Pois o Filho do Homem, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida como resgate em favor de muitos, por que ser assim? Porque Jesus foi assim, porque Jesus é assim, todos nós, meus irmãos, no fundo, buscamos e temos, porque precisamos mesmo, todos nós, no fundo, temos modelos e justificativas na vida, não é? Por que ser assim? Por que Jesus é assim? Jesus está dizendo, eu estou dizendo tudo isso, ensinando tudo isso, puxando vossas orelhas, convidando para andar desse jeito aqui comigo, por que eu sou assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate em favor de muitos, Jesus fez da sua vida um dom, nós podemos fazer isso da nossa vida também, meus queridos, nós podemos fazer da nossa vida um dom em resgate, em favor de muitos, quem sabe começando em casa, deixando o Tiago e o João virar homem, resolver suas coisas, deixando o Tiago e o João ficar longe, não precisa estar grudado, nessas coisas nós vamos dando vida às pessoas, pelo nosso testemunho de vida, pela nossa palavra, pelas nossas boas obras, e por tantas coisas que Deus possa nos inspirar, no cotidiano, na quarta-feira da vida, nós vamos dando vida a muitas pessoas, acho que foi ontem de ontem, uma mulher que carrega uma cruz grande, já sofreu muito mais do que sofre hoje, está se sarando de muitas coisas, porque carrega um sofrimento muito grande, antes de ontem ela mandou uma mensagem para mim, falando algo do Luiz Beth, ela era cliente da empresa que ele trabalhava, e ela dizia assim, padre, ele sempre passava, sempre muito simpático, e nunca se recusava a tomar um café, que é o que eu estou descobrindo agora também, que ele tomou café na casa de todo mundo, que ele tomava café de todo mundo, sempre muito simpático, mas um dia ele chegou em casa, no dia em que meu marido estava com a mala na mão, indo embora, traída, adultério, indo embora, pensa o coração dessa senhora, né gente, o dia, foi o momento mais trágico da vida, aquela senhora, e ele chegou, meu marido cumprimentou, foi saindo, ele entendeu o que aconteceu, eu daquele jeito, ele recebeu o que tinha que receber, mas sentou, perguntou como é que está, o que acontece, deu atenção, me ouviu, me orientou, foi tão bom aquele momento, que eu estava rodando, e sempre que passava, quando tinha um pouquinho mais de tempo, perguntava, ver como é que está, como é que não está, e foi por causa dele, que eu fiz o acampamento, que ele fez, que foi o, eu restauro, reconstrói, restauro, vamos fazer, eu vou fazer, minha esposa fez, vamos fazer, não, não vou, não vou, me levou, padre, eu devo tudo, aquela conversa, devo tudo, aquele acampamento, e vez em quando, quando passava, sempre se permitia alguns minutinhos, me dizia uma palavra, alguma coisa, que sempre colocava um pouco mais de luz na minha cabeça, eu sou muito, muito grato a ele, né, então vejam meus irmãos, o cotidiano da vida, hoje é quarta-feira, a gente nem sabe o que a gente vai viver hoje, nem se a gente termina esse dia também, né, mas pensando que sim, a gente tem coisas para fazer hoje, a vida como ela é, o que Deus nos confiou, o que a gente consegue alcançar, a profissão que a gente tem, você percebe, a gente pode fazer da nossa vida, resgate, favor, benção, né, às vezes a gente se trava, numa vergonha, sei lá, num preconceito, num Deus o livre não é comigo, você percebe, olha, se talvez o Luiz aquele dia, tivesse visto aquela cena e falado, Deus, vai vazar fora daqui, briga de marido, mulher, nós não mete a cuia, né, mas ficou um pouco, ui, senhor, você percebe, esse partilhar a fé, falar de Deus, explicar para a pessoa o importante de rezar um salmo, você percebe essas coisas, ó, a gente nunca sabe de onde vai vir o fruto, por isso a gente não pode negar as nossas sementes, fazer da vida, um dom, uma grandeza, e aí a gente descobre, como pessoas que no olhar humano nosso, né, social, comunitário, são comuns, pessoas comuns, mas um homem trabalhando, né, para muitos, para vários, não é comum, é grande, é grande, é grande porque tinha uma fé para partilhar, é grande porque tinha uma história com Deus, que dava a ele coragem, de dizer, das coisas, entende isso? Quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro, esse é o caminho da vida, esse é o caminho que vale a pena, portanto, hoje no altar de Deus, meus irmãos, e ao comungar hoje, né gente, vamos pedir para Deus curar dentro de nós, essa mãe doida, e essa nossa dificuldade com o conselho, a palavra e a lei, para que a gente também possa ser grande e fazer o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.